Hey guys, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos continuar na série sobre Valet Integration. Essa série tem como objetivo permitir que a gente construa uma pseudo física 2D com o objetivo de que a gente melhore a nossa física nos jogos 2D. O objetivo não é o de construir um simulador de física real, e sim, mais uma vez, o de permitir que a física nos nossos jogos 2D seja um pouco mais elaborada. Então, a gente utiliza esse conceito de Valet Integration, que é um conteúdo matemático do ensino superior, mas que a gente está adaptando para que apenas o conteúdo do ensino médio seja necessário. Então, se você é uma pessoa que concluiu o ensino médio, a matemática que você aprendeu lá já é mais do que o suficiente para que você possa ser capaz de construir essa estrutura de uma física um pouco mais real para os seus jogos 2D, ou como a gente diz no próprio título, uma pseudo física 2D. Mais uma vez, o objetivo não é construir um simulador de física real. No último vídeo, a gente parou então no sistema, na estrutura de construção de partículas. Então, a gente tinha duas partículas que ficavam se movendo pela tela, em que sobre elas eram atuadas duas forças. A primeira era a força gravitacional e a segunda era a força de fricção. Uma vez que a partícula estava sobre o solo, a força de fricção iria fazer com que ela perdesse a sua energia, com isso a sua força, e com isso ela iria parar depois de um tempo. Hoje nós vamos construir formas um pouco mais elaboradas, outras formas geométricas. Então, para começar, a gente vai precisar entender agora como é que essas partículas irão interagir quando a gente agora cria uma estrutura. Essa estrutura a gente vai começar criando o que a gente chama de stick, uma vareta entre as duas partículas. Essa vareta irá unir essas partículas e, com isso, a trajetória dela vai ser alterada e a gente vai ter, então, mais um objeto interagindo sobre essas partículas. Até então, a gente tinha duas forças, a gravitacional e a de fricção. Agora, a gente vai ter um stick, que é a nossa vareta, atuando também sobre essas partículas. Bem, para que a gente possa começar a fazer isso, a gente primeiro precisa da nossa boa e velha amiga matemática. Então, a gente precisa, necessariamente, entender a construção matemática disso, para que depois a gente possa fazer a construção do algoritmo. Então, se o vídeo ficar muito longo, a gente faz apenas a construção da matemática e depois a gente vai para a construção do código. Então, se ele ficar muito longo, como eu falei, a gente vai fazer a explicação apenas da matemática hoje. Se não, se ficar razoavelmente, não ficar muito longo, a gente faz também a construção do algoritmo nesse próprio vídeo. Então, vamos começar indo para nossa lousa digital. Então, na nossa lousa digital, que você vai ver agora, a gente vai começar a construir o conceito matemático. Então, vamos começar fazendo o seguinte, vamos imaginar que nós temos aqui, então, duas partículas. Vamos construir aqui, então, uma partícula aqui e a outra partícula aqui. Entre essas partículas, nós vamos ter um stick ou uma vareta. Essa vareta vai ser uma vareta inicial, de tamanho inicial, que vai fazer com que ela una as nossas partículas. Então, esse objeto, esse stick, ao ser construído, ele vai, então, interagir junto com essas partículas. Então, aqui o que a gente vai fazer primeiramente? Vamos imaginar, então, que esses pontos estão em coordenadas. Vamos chamar esse ponto de P1, esse ponto aqui de P2. As coordenadas de P1 é x1, y1. Então, x1, y1. As coordenadas de P2 vai ser x2, y2. Bem, em seguida, vamos, então, adotar alguns valores para que a gente possa começar a construir o nosso conceito matemático, de como a gente vai permitir essa interatividade, essa interação toda entre a nossa vareta, o nosso stick e as nossas partículas. Então, vamos imaginar que esse ponto P1, ele tem coordenada de 100 por 100. E que a coordenada x de 100 por 100, a coordenada x de 100 e a coordenada y de 100. Então, 100 por 100. Bem, e vamos imaginar que esse P2, ele vai ter coordenadas 50 por 150. Então, o que aconteceu? Ele está mais acima. Então, a coordenada y tem que ser menor, enquanto que ele está mais para a direita. Então, a coordenada x tem que ser maior. Então, a coordenada x vai ser 200 e a coordenada y vai ser 50. Então, mais uma vez, essa daqui está mais à esquerda do que o P2. Logo, a coordenada x de P2 é maior. E esse aqui está mais abaixo com relação que o P2, logo, a coordenada y de P2 é menor. Bem, então, essas são as nossas coordenadas. Mas o que a gente precisa entender matematicamente? A gente precisa entender o seguinte. Essas partículas, até então, elas estão em movimentos. Elas estão fazendo trajetórias. Elas estão lá sofrendo ações de forças externas. E isso está fazendo com que ela tenha a sua trajetória alterada. Só que o que vai acontecer? Essa partícula, ela pode acabar vindo para cá. E essa outra partícula pode acabar vindo para cá. Então, observe. Observe, então, vou até fazer aqui de uma outra cor, um tracejado. Fazer aqui um tracejado, não. Vou fazer um tracejado guia apenas para que a gente possa ter uma visão melhor do nosso stick. Então, mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Não está totalmente certo, mas para a gente o que precisa é o conceito. Então, aqui a gente vai ter o nosso stick. O nosso tamanho do nosso stick. Deixa eu só fazê-lo aqui, então. Que não vai mudar. Vai continuar o mesmo. Só o que acontece? A gente tem que essa partícula, ela ficou mais distante, mais afastada com relação ao nosso stick. E essa também ficou mais afastada com relação ao nosso stick. O nosso stick original, que é esse aqui. Esse stick, ele tem uma distância que a gente vai chamar de D1. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo nesse caso? Está acontecendo que nesse stick, não se altera no tamanho, mas as partículas, por causa da sua trajetória, fez com que elas se afastassem do tamanho. Então, o que acontece? Nós temos que fazer com que essa partícula aqui, que é a P1, ela venha para cá e que essa partícula, que é o P2, ela venha para cá. Para quê? Para que elas se mantenham ainda equidistantes. Então, o nosso objetivo aqui vai ser o de manter essas partículas equidistantes. Esse é o nosso pulo do gato. Esse é o nosso objetivo principal. Se as partículas continuarem equidistantes, significa que elas vão ter ainda a mesma distância D1, certo? Da mesma forma, se elas estiverem muito perto uma da outra, se essas partículas estiverem muito perto uma da outra, o que significa? Que uma tem que vir para cá e a outra tem que ir para lá, para que assim a gente possa mantê-las equidistantes. Então, tudo o que a gente vai fazer com essas partículas vai ser manter elas equidistantes com relação ao tamanho da nossa vareta, com o tamanho do nosso stick. Se o nosso stick fosse 70, por exemplo, ela iria se manter equidistantes 70 unidades de comprimento, independente das forças externas que estivessem atuando sobre elas. Bem, então, esse daí é o nosso principal objetivo, fazer com que elas se mantenham equidistantes. Bem, mas como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente precisa determinar qual é a distância D1 aqui no nosso stick. Então, qual é o tamanho do nosso stick? Esse stick vai ser criado a partir de duas partículas. Então, a gente precisa informar para o nosso stick essas duas partículas que têm que ser conhecidas, P1 e P2. E a partir daí, a gente constrói o nosso tamanho de stick inicial. A gente também poderia definir isso através de um valor numérico, tipo, eu quero que seja de 30 ou um valor aleatório entre, por exemplo, 30 e 100. A gente poderia fazer isso também, definir o tamanho do stick de forma randômica ou aleatória. Mas o nosso objetivo inicial vai ser que o stick vai ser de acordo com as posições iniciais das partículas. Então, a partir da posição inicial da primeira partícula e da posição inicial da segunda partícula, nós vamos construir a nossa vareta, o nosso stick. E a partir daí, então, a gente tem essa primeira distância D1. Essa outra distância aqui, que é essa distância maior aqui, é o que a gente vai chamar de D2. Essa distância D2 vai ser a distância atual entre as partículas. A distância que elas estão tendo a partir das forças externas que estão atuando sobre elas. Então, elas estão fazendo trajetórias. E isso está fazendo com que a distância entre elas seja grande ou seja pequena. Então, isso aí é o nosso D2. E o nosso objetivo, quando isso acontecer, é de manter essa distância igual à de D1. Fazer com que elas se desloquem até que elas fiquem de um tamanho correto e essa distância entre elas seja igual à D1, que é o tamanho da nossa vareta ou stick. Bem, uma vez que a gente tenha entendido isso, então, a gente pode começar a construir o primeiro código inicial. Então, o nosso tamanho, o nosso stick D1, o que vai ser o nosso D1? Vamos fazer aqui de uma cor e aí, dessa cor aqui e a outra, a gente faz de outra cor para que a gente não embole meio de campo uma vez que eu vou utilizar as mesmas letras. Então, DX, o que vai ser o DX? Vai ser a coordenada X2 menos a coordenada X1. Então, X2 menos X1. E o nosso DY vai ser igual a nossas coordenadas Y2 menos a coordenada Y1. Lembrando que esse DX e DY representam ΔX e ΔY, em que Δ, em matemática, vai representar a diferença. Então, toda vez que você for utilizar a letra Δ ou a palavra Δ, você vai associar isso à diferença, ou à conta de menos, subtração. Bem, então, aqui o que vai acontecer nesse caso? A gente sabe que para calcular a distância entre dois pontos, você precisa utilizar o Teorema de Pitágoras, em que você vai ter, então, que o D1 vai ser igual a raiz quadrada de DX² mais DY². Então, a gente sabe que essa distância vai ser construída através dessa equação matemática. Bem, da mesma forma que a gente vai fazer isso para D1, a gente também vai fazer essa mesma ideia para D2. Então, a gente pode apagar esse D1 aqui por enquanto e deixar apenas D para representar a distância. Então, a gente tem aqui que a distância entre pontos vai ser dada pela raiz quadrada da variação das coordenadas X do ponto final menos inicial e as coordenadas Y, que é o nosso DY, entre o ponto final e inicial. Ambos, cada um vai estar elevado ao quadrado e depois a gente soma isso aí, o resultado dessa conta. Bem, então, aqui a gente viu que o nosso DX, utilizando o nosso tamanho de stick, seria quem? Seria 200 menos 100. Seria essa coordenada X, que é a X2, menos essa coordenada X1. Então, o nosso DX seria igual a 100. Depois, a gente teria o nosso DY ou DELTA Y, que seria o quê? Seria esse 50, que está coordenada Y do ponto 2, menos esse 100 da coordenada Y do ponto 1. Então, seria 50 menos 100. Isso iria resultar em um valor negativo, porque se eu devo 100 e pago 50, eu ainda vou ficar devendo 50. E aí, para calcular a distância D1, essa distância D1 seria, então, o DX raiz quadrada de DX ao quadrado, que é 100 ao quadrado, mais o DY ao quadrado, que é menos 50. Então, menos 50 ao quadrado. Então, o nosso D1 seria igual a 100 ao quadrado, vai ser 10.000, mais, aqui a gente não vai ter regra de sinal de mais com menos, eu já ia com a MET1, e aqui, rapaz, que na verdade a gente tem a potência, então, tem que resolver isso primeiro. Então, esse sinal de menos 50 ao quadrado vai fazer com que ele vire mais. Então, independente se aqui vai ser negativo ou positivo, o resultado vai ser positivo, por causa da regra de sinais, e porque está elevado ao quadrado. Então, aqui vai ficar mais 2.550 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, acrescentando os dois zeros, 2.500. Bem, então, aqui o resultado dessa conta vai ser o quê? D1 vai ser igual a raiz quadrada de 12.500. Mas o que é 12.500? 12.500 é a mesma coisa que 125 vezes 100. Então, eu posso quebrar isso aqui como sendo raiz quadrada de 125 vezes 100. Isso eu posso também quebrar em duas raízes. Então, eu teria, nesse caso, vamos puxar aqui um pouco para a lateral para que a gente não desça muito a nossa lusa digital. Então, a gente teria que esse D1 ser igual a raiz quadrada de 125 vezes a raiz quadrada de 100. Então, a gente sabe que 125 é 5 ao quadrado vezes 5, ou 25 vezes 5. Então, a gente sabe que 25 vezes... Deixa eu puxar mais um pouco aqui. 5. Aqui é um vezes. Vezes raiz quadrada de 100 é 10. E a gente pode tirar, então, esse 25 da raiz. Então, a gente teria D1 igual a 5 raiz de 5 vezes 10. Então, a gente multiplica esse 10 por esse 5. Então, isso seria D1 igual a 50 raiz de 5. Então, é isso que acontece quando a gente extrai essa raiz aqui. Bem, a distância aproximada de D1, vamos aproximar, se a gente tirar a raiz de 5 e multiplicar por 100, a gente pode aproximar essa distância para 112 unidades de comprimento. Então, vamos imaginar que a nossa unidade seja pixel. Então, seria de 112 pixels, Px. Bem, então, essa seria a nossa distância D1. Seria o tamanho do nosso stick. Então, o nosso stick, nesse momento, ele teria esse tamanho já passando para ele as partículas com a posição inicial P1, que seria 100 por 100, e a posição inicial P2, que seria 200 por 50. Então, aqui a gente teria uma partícula, a distância, melhor dizendo, entre essas partículas, com um stick de 112 pixels. Bem, então, vamos separar aqui um pouco. Então, a gente já viu que a gente precisa disso, da distância entre esses pontos. A gente, então, definiu o tamanho do nosso stick. Só que o que vai acontecer? Bem, então, nossas partículas começam com um stick desse tamanho, elas começam a sofrer com ações de forças externas. Então, ela começa a sofrer ações de forças externas, e isso faz com que elas mudem um pouco sua trajetória, se movimentem direções e sentidos em trajetórias diferentes. Vamos resumir desse jeito. Então, ela começa a traçar trajetórias diferentes. E aí, o que acontece? Elas podem ficar muito longe ou muito perto. Então, elas podem ficar muito longe ou muito perto. E aí, o que acontece? A gente precisa, então, fazer com que elas tenham o stick ainda igual ao de D1, que nesse caso é de 112 pixels. Então, a gente precisa que esse stick seja de 112 pixels. Então, o que vai acontecer? O nosso algoritmo, como eu falei, o objetivo dele é deixar esses pontos equidistantes. Então, o que significa? Significa que essa partícula aqui, e aí eu vou fazer de uma outra cor, fazer em verde, que é, vou chamar também de P1 e vou chamar de P2 só de outra cor, para representar que são coisas diferentes. Então, o P1 e P2 em azul é diferente do P1 e P2 em verde. Por isso que eu fiz de outra cor. Então, o que vai acontecer? Significa que ele tem que andar o mesmo tanto. Então, se esse daqui, se essa P1 andar, tipo, 25 pixels no total, essa P2 também tem que andar 25 pixels, para que assim a gente mantenha a equidistância entre elas, a equidade entre elas. Então, vamos primeiramente observar que esse P1 e P2 vai traçar para a gente, vamos fazer aqui, um triângulo retângulo. Vamos tentar fazer aqui mais ou menos, certo? Ficou meio torto, mas não tem problema. O que, mais uma vez, o que a gente precisa entender é o conceito matemático, não vai mudar o fato que esse triângulo vai ser um triângulo retângulo. E a gente precisa, então, definir o seguinte, essa distância aqui, na horizontal, é o nosso Δx. O mesmo Δx que a gente aprendeu a calcular anteriormente. E esse aqui é o nosso Δy. O mesmo Δy que a gente aprendeu a calcular anteriormente. Só que, perceba que eu coloquei em cor diferente para mostrar que numericamente eles são diferentes, embora a gente esteja utilizando a mesma simbologia. Então, esse Δx vai ser a variação do ponto, a coordenada do ponto x2 menos a coordenada do ponto x1, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Então, seria x2 menos x1. Enquanto que isso aqui seria a variação das coordenadas do ponto y do ponto P2 menos a coordenada y do ponto P1. Então, seria y₂ menos y₁. Bem, e para calcular a distância, essa distância aqui que eu vou chamar D₂. Então, a distância D₂, vou tentar fazer aqui um tracejado de uma cor, fazer uma cor vermelha. A distância seria essa daqui, que a gente acabou de tracejar em vermelho. Essa distância todinha é a nossa distância D₁, representando quem? A distância atual entre essas partículas. Bem, então, a gente teria, nesse caso, que a distância atual seria o nosso D₂. Deixa eu só fazer aqui. Mas ficou parecendo um 1 e aqui é um D₂, certo? Bem, então, o que a gente vai imaginar nesse momento? Vamos imaginar que a gente precisa, então, conhecer essa distância aqui, certo? A gente já aprendeu a calcular essas distâncias. Para isso, a gente precisa saber qual é a posição atual da primeira partícula, P₁, e a posição atual da segunda partícula, P₂. Então, vamos imaginar que esse P₁ aqui, que está em verde, vamos colocar aqui em cima, esse P₁, certo? As coordenadas dele vai ser 50 e 150. Por que 50? Porque ele está mais à esquerda do que a coordenada X do ponto P₁ de verde azul, melhor dizendo. Então, a coordenada P₁ verde em X está mais à esquerda do que a coordenada P₁ de X do ponto azul, que é esse aqui em cima. Então, ele está mais à esquerda, ele tem que ser menor mesmo. Mas, em compensação, ele está mais abaixo na sua coordenada Y. Então, o que significa que tem que ser maior mesmo a coordenada Y do P₁ da cor verde. Já o nosso P₂ da cor verde, ele vai ser o seguinte, a coordenada dele vai ser 250 em X, já que ele está mais à direita em relação à coordenada X₂ do ponto P₂ azul, e está mais acima com relação à coordenada Y do ponto P₂ azul. Então, aqui, o que vai acontecer? Porque essa coordenada Y tem que ser menor mesmo, então, a gente vai atribuir o valor para ela de zero. Bem, por que a gente está fazendo isso? Para que a gente possa construir o nosso algoritmo de forma numérica em paralelo com a construção algébrica. Então, a construção algébrica da distância entre os pontos, nós já fizemos. É toda essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui é o que permite que a gente construa a nossa distância entre dois pontos, certo? Bem, então, vamos utilizar essa ideia aqui. Então, o nosso DX, o nosso DX aqui seria o quê? O nosso DX seria o 250 menos 50. Então, o nosso DX seria igual a 200. Já o DY seria o nosso zero menos 150. Então, o nosso DY seria igual a menos 150. É importante que a gente agora destaque essas respostas, porque é isso daqui que a gente vai ter que utilizar, esse DX e esse DY, para que a gente possa aplicar a correção nas nossas partículas. Lembra que a gente precisa aplicar uma correção? Então, nesse caso, uma tem que vir para cá e a outra tem que vir para cá. Então, a gente tem que aplicar uma correção nas posições dessas partículas, para que o stick continue do mesmo tamanho e, assim, essas partículas continuem equidistantes. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Destacar essas respostas DX e DY, porque a gente vai utilizar disso, certo? Para aplicar essas correções depois. Primeiramente, a gente só precisa definir a distância D₂. Então, vamos calcular o D₂ agora. Então, o D₂ vai ser igual à raiz quadrada de quem? De 200² mais menos 150². Então, quando a gente fizer isso daqui, a gente vai ter que o D₂ vai ser igual à raiz quadrada de... 200² vai dar o quê? 40.000. 2 vezes 2, 4. Acrescentando esses quatro zeros aí, 40.000. mais menos 150². Então, a gente vai ter aí 22.500. 22.500. Porque 15 vezes 15 vai dar o quê? 225. Acrescentando os dois zeros, 22.500. Bem, somando tudo isso, a gente vai ter, então, que o nosso D²... D², não. O nosso D₂, certo? É que eu vi o 2 e aí eu falo D². O nosso D₂ vai ser igual à raiz quadrada desse somatório aqui, que vai dar o quê? 62.500. Bem, e se eu não errei na conta aqui, né? Se a conta estiver correta e eu não errei, a raiz quadrada disso vai ser de 250. 25 vezes 25 vai dar o quê? 625. Isso. Então, a gente vai ter aqui, que seria exatamente isso mesmo, 250, a distância entre os dois pontos P1 verde e P2 verde, que é a posição atual das nossas partículas. Isso a gente vai atribuir como sendo pixel. Então, vamos aqui destacar essa resposta. Da mesma forma, vamos destacar a nossa distância D₁, né? Que está aqui, que já está destacada como 112 pixels. Bem, a partir de agora, a gente, então, pode continuar a construção do nosso algoritmo para permitir, assim, que a gente possa aplicar essas correções. Então, o que a gente precisa entender nesse primeiro momento? A gente precisa entender que a posição atual, certo? É o nosso D₂. E que o D₁ é o tamanho do nosso stick, que foi construído inicialmente com as posições P₁ e P₂ da cor azul, que é a posição inicial das partículas, que foi essa posição aqui. Então, uma vez que a gente tenha entendido isso, a gente precisa, então, definir o quanto essas partículas são maiores ou menores, a distância delas são maiores ou menores, com relação ao tamanho do nosso stick. Então, o nosso stick é referência. Por quê? Porque aqui, o que vai acontecer? O nosso, vamos puxar aqui, vamos dar uma separada aqui, fazer aqui, vamos fazer de uma outra cor. Então, o que a gente vai ter, então? A gente vai ter, então, o que? Eu vou chamar de Diff, representando a diferença entre as distâncias, que é a distância do nosso stick, com a distância atual entre as partículas. Lembrando, mais uma vez, que eu quero saber o quanto é maior ou menor essa distância atual entre as partículas, com relação ao tamanho do nosso stick, que é o nosso D₁. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer aqui o D₁ menos o D₂. O que vai acontecer? Se a distância atual for menor que a distância D₁, significa que as partículas estão perto. Se a distância D₂ for maior que a nossa distância D₁, significa que essas partículas estão muito longe, estão muito afastadas. Então, o que vai acontecer nesse caso? A gente vai entender que se a distância D₂ for maior que a distância D₁, a gente tem um resultado negativo. E se a distância D₂ for menor que a distância D₁, nós teremos um resultado positivo, como a gente pode ver agora. Então, o nosso D₁, que representa a diferença, vai ser igual a D₁, que a gente calculou como sendo 112 pixels aproximados, menos a nossa distância D₂, que é de 250 pixels. Então, essa diferença vai ser igual. E, mais uma vez, a gente está chamando de D₁ para representar a diferença. Então, a gente vai ter, se eu devo 250 e pago 112, eu vou continuar devendo. Então, o sinal tem que ser de menos. Vou continuar devendo quanto? Então, 138. Então, 138 é o valor que eu vou estar devendo ainda, mesmo pagando 112. Então, aqui eu tenho que a diferença é um valor negativo. Então, o que significa? Toda vez que eu tiver essa diferença como sendo um valor negativo, significa que as partículas estão muito afastadas. Se eu tivesse um valor aqui positivo, significaria que essas partículas estão muito próximas. De qualquer forma, em ambos os casos, a gente precisa aplicar uma correção. Bem, então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente precisa saber é esse valor aqui, esse menos 138, ele equivale a quanto da nossa distância de 250 pixels? qual é o percentual dele com relação a essa diferença com relação à nossa distância de 2? Qual é o percentual dele? Qual é a fração que representa dentro desse meu intervalo de 250? Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar aqui. Eu tenho essa distância toda aqui. Isso aqui é 250. Eu quero saber... Eu sei que 138 está aqui dentro. Eu quero saber qual é o pedaço, a fração dele, desse valor todo. Então, é isso que eu quero saber. Eu sei que a metade de 250 seria o quê? 125. Então, se eu estou com 138, significa que ele é um pedaço maior do que a metade. Então, ele seria um pedaço... Isso aqui. Mas eu quero saber essa fração. Quanto é isso? Então, para que eu possa calcular essa fração, o que eu tenho que fazer? Eu vou chamar aqui uma variável chamada percent, em que essa fração vai ser quem? Eu sei que isso aqui é o nosso dif e eu sei que isso aqui tudo é o nosso D2. Então, eu sei que esse percentual vai ser o nosso dif dividido pelo nosso D2. Isso vai dar para a gente a fração que representa aqui dentro dessa distância todinha. bem, só que aí o que acontece? Essa fração vai dizer para a gente o quanto as partículas têm que andar. Então, veja bem. Vamos voltar aqui novamente na nossa estrutura geométrica. A gente tem que essa partícula tem que andar um pouco para cá. Então, olha só. Dentro de dx, dentro desse intervalo aqui, de dx, a gente sabe que ela vai ter que andar um percentual. dentro desse intervalo de dy, a gente também sabe que ela vai ter que andar um percentual. o quanto ela vai ter que andar é essa fração. Só que, como eu tenho duas partículas, essa P1 tem que andar metade do caminho e a P2 tem que andar metade do caminho, tanto na horizontal como na vertical. Então, metade do caminho não é metade desse caminho todo, é metade da fração. Ela tem que andar metade dessa fração, porque esse valor numérico é o que ela tem que andar tudo. Então, como eu tenho duas partículas, uma, vamos imaginar aqui para ilustrar, para que você entenda isso de uma forma melhor. Então, vamos imaginar que a metade do caminho desse dif seja aqui. Então, uma tem que andar essa metade e a outra tem que andar essa outra metade. Então, a gente sabe que esse dif aqui, esse percentual, ele tem que ser o quê? Dividido por 2. Para que uma partícula ande um pedaço, metade do caminho, e que a outra também ande. Então, uma vai andar essa metade e a outra vai andar a outra metade. Só que dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 0,5. Eu prefiro sempre multiplicar por 0,5. Se você quiser dividir por 2, vai chegando o mesmo resultado. Só que, algebricamente, eu prefiro construir o algoritmo desse jeito, multiplicando por 0,5. Continuando, então, substituindo aqui, então, dif e o d2 pelos valores numéricos que representam esses caras, vamos lá, então, percent vai ser igual ao dif. O nosso dif foi quanto? O nosso dif é isso aqui, menos 138. Vamos destacar a resposta para ficar fácil o nosso entendimento. Dividido pela nossa distância, d2. Novamente, tudo o que a gente vai fazer vai ser com relação à distância atual das nossas partículas, das nossas partículas, a distância entre elas. Por quê? Para que a gente possa aplicar a correção e, assim, elas continuem do mesmo tamanho que a nossa distância d1, que é a distância inicial entre essas partículas, que é o tamanho do nosso stick. Então, dividindo isso por 250 e o resultado disso vezes 0,5. Então, quando a gente fizer essa conta toda, vamos, então, puxar mais aqui um pouquinho, então, percent vai ser igual. O resultado dessa conta aqui daria o quê? Menos 0,552. E aí, o que vai acontecer? Lembrando, a gente tem regra de sinais, menos com mais é menos, então, o resultado é negativo, vezes 0,5, que seria o mesmo que dividir esse valor numérico de menos 0,552 por 2, isso vai dar um valor para a gente de percent vai ser igual a menos 0,276. Então, esse vai ser o valor de correção que a gente vai ter que aplicar no nosso Δx, que é esse Δx aqui, e no nosso Δy. Por quê? Porque a gente vai aplicar, então, o deslocamento que uma partícula tem que fazer em Δx e que a outra tem que fazer em Δy. Mas você pode estar se perguntando, mas espera aí, pô, você não falou que uma partícula ia andar a metade do caminho e a outra a metade do caminho? E aí, se você dividiu por 2, como é que a gente vai aplicar isso? Calma, rapaz, a gente vai chegar lá, a gente vai aplicar isso daqui a pouco. A gente vai aplicar isso através de uma estrutura de deslocamento, que a gente vai chamar de offset. Vamos, então, criar aqui o nosso offsetx. Então, o nosso offsetx, o que é que vai ser ele? Vai ser o nosso Δx vezes o nosso percent, o nosso percentual lá já calculado. E o nosso offsety vai ser a mesma coisa, só que em vez de ser Δx, vai ser Δy, o nosso dy. Todos multiplicados por percent, porque esses são os valores que correspondem à fração da distância entre a diferença da distância do nosso stick e a distância atual das partículas pela distância entre as partículas. A gente vai ter o offsetx, o offsety. É agora que vem o pulo do gato. Nesse ponto, o que a gente sabe? A gente precisa pegar esse ponto verde, o P1, esse ponto aqui, P1, e esse ponto P2, e precisamos aplicar neles as correções. Que correções são essas? As correções de offsetx e de offsety. Vamos calcular o nosso offsetx para ver como é que fica? Antes de a gente aplicar, então, vamos atribuir aqui valores numéricos. Então, o nosso offsetx vai ser o quê? Vai ser o nosso dx. Quanto é que vale o nosso dx? O nosso dx aqui, a gente calculou aqui em cima, aqui, cadê? O nosso dx vale 200. Então, vai ser o quê? Vai ser 200 vezes, vamos aqui, então, colocar 200 vezes o nosso percentual, percent, que é menos 0,276. Bem, então, o que a gente vai fazer com isso daí? A gente primeiro tem que entender que vai ter, então, uma regra de sinais. Então, o nosso offsetx vai ser igual, mais com menos é menos, 200 vezes 0,276 vai dar um valor para a gente de 55,2. Então, o resultado do nosso offsetx seria de menos 55,2 pixels. vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, como sendo a nossa unidade de medida. Bem, então, o que vai acontecer aqui? A gente, então, calculou o nosso offsetx. Vamos destacar essa resposta, porque é isso daqui que a gente vai utilizar para aplicar as correções das partículas P1 e P2. O nosso offsety vai ser a mesma coisa, só que em vez de usar dx, vamos usar o dy. E o dy deu quanto? Menos 150. Isso mesmo, menos 150. Então, vamos utilizar aqui esse menos 150 vezes esse menos 0,276. com isso, a gente vai obter uma regra de sinais e um resultado positivo, porque menos com menos é mais. Então, 150 vezes 0,276 vai dar para a gente o valor de 41,4 pixels. Então, esse é o nosso offsety. a gente já tem, vou até marcar aqui de uma outra cor, marcar aqui, fazer uma marcação de verde aqui e aqui para a gente destacar melhor o que é a nossa resposta. Então, o que a gente sabe? A gente sabe, então, que aplicando a correção nessa partícula P1 verde, ela tem que ir para a direita e ela tem que ir para cima. Então, significa que a coordenada x dela tem que aumentar e que a coordenada y dela tem que diminuir, certo? Então, ela vai fazer o seguinte, ela vai ir para cá e ela vai subir. Então, a coordenada x aumenta, a coordenada y diminui. Já essa partícula P2, o que tem que acontecer com ela? Ela tem que ir para a direita, então, a coordenada dela, para a direita não, para a esquerda, melhor dizendo. Então, ela tem que ir para a esquerda, então, a coordenada x dela vai diminuir e aí ela vai ter que vir para baixo, certo? Então, ela tem que vir para baixo. Então, se ela está vindo para baixo, porque ela tem que vir para cá, essa partícula tem que vir para cá, essa partícula tem que vir para cá. Lembrando que a gente não sabe se essa realmente vai ser a trajetória dela, mas que a gente sabe que ela tem que estar nesse tamanho aqui, ela tem que estar equidistante, certo? Então, essa aqui é apenas uma forma ilustrativa de você entender o que está acontecendo. Se vai ser desse jeito ou não, vai depender das forças externas que estejam atuando sobre essas partículas. Para a gente, o que importa é o nosso entendimento e a nossa ilustração matemática. E, nesse caso, essa é a melhor forma de a gente visualizar o que está acontecendo. Nesse caso, como eu falei, então, ela tem que ir para a esquerda, então, a coordenada x dela tem que diminuir, ela tem que vir para baixo, então, significa que a coordenada y dela tem que aumentar. Então, a coordenada x de 1 vai aumentar e a coordenada y dela de P1 vai diminuir. Já da outra, a coordenada x dela vai diminuir e a coordenada y dela vai aumentar. Então, é isso que tem que acontecer agora. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai pegar o nosso x₁ do nosso P₁ e, olha só, se ele tem que vir para a esquerda, significa o quê? Que o nosso percentual, a nossa fração, foi um valor negativo. Por quê? Porque a nossa diferença entre o tamanho do nosso stick e a distância atual entre as partículas deu um número negativo. porque se ela tem que voltar e a outra, se uma tem que ir para a direita e a outra tem que ir para a esquerda, como é o caso, P₁ tem que ir para a direita e P₂ tem que ir para a esquerda, significa o quê? Que a distância entre elas é maior e, com isso, é maior que o nosso tamanho do nosso stick e, com isso, a gente teve um valor negativo. Então, a gente tem que ir para, nesse caso, para a direita. Então, nesse caso, já que é negativo, eu tenho que subtrair. Então, eu tenho que subtrair subtrair esse valor do nosso percentual que a gente encontrou no nosso offset x porque ele é um resultado negativo. Como a gente pode ver aqui, o nosso offset x é um resultado negativo. Então, aqui o nosso x₁, então, novamente, coordenada x e y verde é referente ao P₁ e P₂ verde, os pontos verdes que representam a distância atual entre as partículas. Isso foi a nossa convenção de cores que a gente determinou logo quando a gente começou a construir essa explicação. Então, o que vai acontecer? Então, isso daqui vai ser x₁ vai ser igual a x₁ menos quem? O nosso offset x que está aqui, menos o nosso offset x. Então, menos o nosso offset x. fazendo essa conta, o que é que eu vou ter então? Eu vou ter que o nosso x₁ vai ser igual... Qual é o valor de x₁ aqui? A gente viu que foi o valor de 50. 50 e 150 no y para o nosso valor de y₁. Então, x₁ é 50 menos, que é da conta... Qual é o valor de offset x? Menos 55,2. Então, isso aqui é uma vírgula, certo? Então, menos 55,2. A gente vai ter aqui então regra de sinais. Então, menos com menos é mais. Então, a gente vai ter 50 mais 55,2. E assim, a gente vai ter um valor para x₁ de 105,2. Então, esse é o nosso valor de x₁. 105,2. Já... E condiz com aquilo que a gente havia explicado. O valor dele aqui tem que ser maior do que o valor inicial dele. Então, se aqui inicialmente ele estava com o valor 50, com a correção o valor tem que ser maior porque ele tem que se mover para a direita. Então, aqui deu um valor exatamente maior que é um valor de 105,2 pixels. Vamos colocar a unidade aqui para que a gente entenda. y₁ vai ser o quê? Vai ser y₁. Então, mais uma vez, a gente vai continuar com a mesma estrutura. se eu tenho que ir para cima, então, significa, nesse caso, que eu tenho que subtrair. Eu tenho que subtrair porque esse é o comportamento padrão da partícula. Uma tem que ir para a direita, tem que... Ela primeiro tem que ir para a direita na horizontal e depois ela tem que subir na vertical. Então, se para a direita ela vai somar e para a esquerda ela vai subtrair, na coordenada y, que é a vertical, para cima ela vai subtrair e para baixo ela vai somar. Então, aqui, eu tenho que subtrair. Eu tenho que continuar com a subtração para que a gente possa aplicar isso de forma correta. Então, vai ficar y₁ menos o nosso offset y. Então, observe. Observe que o nosso offset y deu o quê? Ele deu positivo. O que vai de encontro com aquilo que eu havia explicado. Que o offset y quando eu subtraio do y₁ tem que dar uma coordenada y₁ menor do que a atual. Porque a gente está subindo. Se a gente está subindo, a gente está tirando da coordenada y. então, y₁ vai ser igual. O valor da coordenada y₁ que a gente definiu foi o de 150. Vamos só conferir aqui. Isso mesmo, 150. Então, vai ficar 150 menos o nosso offset y que é de 41,4. Então, o nosso y₁ vai ser igual. se eu tenho 150 e tiro 41,4 vou ficar com 108,6. Se eu não errei na conta, é isso aí que tem que ser mesmo. Pixels. Então, esse é o valor da nossa coordenada y₁ que mais uma vez condiz com aquilo que a gente havia explicado que ela tem que ser menor em relação à posição y dela inicial. Então, se a posição y dela é daqui, como eu tenho que subir, ele tem que ficar menor. Certo? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, nesse caso, o nosso algoritmo está batendo com as nossas especificações. Para calcular o x₂, a gente calculou as coordenadas, aplicou a correção nas coordenadas x₁ e y₁ da primeira partícula, que é o P₁. A gente precisa agora fazer a mesma coisa com a segunda partícula, que é o P₂. Então, vamos fazer o seguinte, x₂ vai ser igual. Vamos entender o que tem que acontecer aqui. Como ela tem que ir para a direita, para a direita não, melhor dizendo, para a esquerda, significa que ela tem que retroceder em sua posição x, ela tem que ficar cada vez menor. Só que, a gente sabe nesse momento que a nossa, esse nosso deslocamento é negativo. Por quê? Porque a nossa diferença deu negativa. Então, o que está acontecendo? Eu não posso simplesmente subtrair aqui, porque a gente poderia ser tentado a fazer isso. Se eu tenho que retroceder, eu tenho que tirar da partícula, então, a coordenada x. Só que a gente não pode esquecer que o nosso deslocamento, o nosso offset x é negativo. Por quê? Porque a distância atual entre as partículas é uma distância maior que o tamanho do nosso stick, que é o tamanho das distâncias entre as partículas iniciais, certo? Que é a distância inicial quando ela foi, quando o stick foi construído. Então, a gente precisa entender isso, que nesse caso a gente não vai fazer menos, e sim mais, porque a gente precisa que com a regra de sinais que isso vire menos. Então, x2 mais offset x, que nesse caso o x2 vai ser igual a... Qual o valor do nosso x2 que a gente definiu? Vamos subir aqui, foi 250, 250, e o y foi zero. Então, 250 mais o nosso offset x. Quanto é o nosso offset x? menos 55,2. E aí a gente tem a regra de sinais, mais com menos é menos, então fica 250 menos 55,2. Então, o nosso x2 vai ser igual... E se eu não errei na conta, 194,8 pixel. Então, novamente, conduz com a definição que a gente fez para o nosso algoritmo, que ele tem que reduzir, certo? A sua coordenada x, porque ele tem que... Está indo para a esquerda. Então, quanto mais à esquerda ele estiver, menor será o valor atual com relação ao valor anterior, já que o valor anterior estava mais à direita, certo? Bem, então, fazendo agora o nosso y2, a gente teria, então, que o nosso y2 vai ser igual... Vamos só arrumar isso aqui. Pronto. Vai ser igual a y2 mais offset. offset y. Deixa eu arrumar isso aqui também. Pronto. Offset y. Bem, e qual é o valor do nosso y2? A gente viu que o valor do y2 era igual a zero. Zero mais o nosso offset y. O nosso offset y é de 41,4. Então, zero mais 41,4 vai fazer com que o nosso y2 seja de 41,4 pixels. O que, novamente, condiz com aquela nossa explicação de que a gente teria que descer, tem que ir para baixo. Então, quanto mais para baixo ele tiver, maior será a coordenada y com relação à coordenada y anterior. Então, aqui, ele estaria nas posições x2, 194,8 pixels e na posição y2, 41,4 pixels. Isso para a partícula P2. Então, basicamente, esse algoritmo que a gente tem que construir. Então, esse vídeo teve como objetivo fazer toda essa explicação matemática para que, na hora que a gente fosse construir o nosso algoritmo, a gente soubesse o que está sendo feito e assim a gente não embole o meio de campo. Então, vou até salvar aqui, certo? Essa isso vai permitir com que a gente possa manter esse algoritmo aí. A gente tem, então, essa explicação. Essa explicação aqui é a base para que a gente possa construir o nosso algoritmo. Como o vídeo ficou muito longo, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. se você gostou deixe seu like e se você não é inscrito inscreva-se no canal para que você seja notificado dos próximos vídeos dessa série e de outras séries também. Te vejo no próximo vídeo, fiquem na paz e fui!